Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês, bora para mais um dia? Pois é né galera, nossa querida criptomoedas está se preparando que dentro de poucas horas acontecerá o maior evento da semana porque eles vão queimar 10 milhões de tokens da criptomoedas husky.ai E aí, você acredita que isso pode fazer uma grande valorização ao longo do tempo, a diminuição desse supply? Pois é gente, husky.ai continua investindo pesado no seu desenvolvimento e no seu marketing e hoje cumpre com a promessa de queimar 10 milhões de tokens, que são aqueles tokens que eles queimam quinzenalmente Então você vê aqui, faltam 6 horas, 13 minutos para que eles façam a grande queima de 10 milhões de tokens E olha só gente, não para por aí não, porque sua comunidade já cresceu mais, agora tem 3.567 seguidores Eles trazem as informações, vocês observam ali, que desde ontem eles já estavam informando ali que hoje nós teríamos ali uma grande queima e hoje nós teríamos ali 10 milhões de tokens da nossa querida husky.ai Olha só gente, husky.ai saiu lá do absolutamente, praticamente zero para alcançar ali valores conforme o que alcança hoje Mas a verdade é que dias atrás ali a nossa querida husky.ai fez uma valorização gigantesca Naquele dia que ela fez ali o seu topo histórico chegando a bater ali, olha só gente, 0.039710 E essa criptomoeda aí chegou a bater 14 milhões de dólares de catalisação de mercado Hoje ela está com 4.611.000, né, onde ela encontrou ali um forte suporte, ela está se segurando E isso aí também, gente, é reflexo do que está acontecendo com as criptomoedas Nesse momento aí, o Bitcoin, né, BTC, batendo 25.786 dólares E o BNB vem ali, né, travado na casa 237 dólares Onde ele tem um suporte fortíssimo que segura o seu preço, não deixando o BNB cair nesse momento, né Bora ver onde vai chegar, e aí, o que você acha? Você acredita, gente, que o mercado de criptomoedas vai recuperar? E essa nossa querida husky.ai pode trazer ali uma boa valorização para você? Olha só, gente, mostrando aqui uma coisa para vocês Pode ser pouco, gente, mas a nossa querida husky.ai aí ganhou mais alguns interesses, né Mas algumas carteiras resolveram entrar para dentro do projeto Somando ali agora 4.452 interesses, né, investidores ali dentro do projeto da husky.ai É verdade, gente, que com essa listagem que ela teve ali, né, dentro da Queen Tiger A husky.ai ganhou aí um grande volume de negociações Podendo ali, né, trazer ali a possibilidade de ser listada em grandes corretores De criptomoedas que levam em consideração ali o volume de negociações Isso mesmo, gente, você percebe ali que hoje a nossa querida husky.ai Husky.ai apresenta um volume total de negociações de 699.757 dólares, né, aumenta 10.55% nas últimas 24 horas E você vê que husky.ai sobe 3.66%, 4.4% agora 4.05%, isso aí é a nossa querida husky.ai Olha só, gente, husky.ai tem ali um apoio fortíssimo, né, conforme vocês observam ali Os chibarmes, isso mesmo, os chibarmes, na verdade, estão, na verdade, acompanhando esse projeto Estão fortalecendo ali, você vê que o BSC Gemmes, né, que é o BSC Gemmes aí, o alerta do BSC Gemmes Traz ali informações também diariamente a respeito dessa criptomoeda E é isso ali, né, que dá força pra que essa criptomoeda continue no mercado Continue ali se posicionando, porque no próximo bull market Essa criptomoeda ali se continuar ali e resistir, né, até o próximo bull market Ela pode sim se valorizar e trazer uma valorização, né, de capital Pra quem resolveu investir nessa criptomoeda Porque quem botou dinheiro nessa criptomoeda lá no início, gente, já ganhou Num momento que ainda está rodando, não perdeu, realmente está positivo E isso ali é o que interessa para os investidores da nossa querida husky.ai Olha só, gente, husky.ai continua com a pontuação 83 de 99 ali dentro da Dexco Você vê ali que a liquidez total dela hoje passa na casa de 250 mil dólares Volume de negociações, você pode vir aqui dentro, tá, gente, da Gwyn Market Acho que é porque você vê que tem um bom de negociações macio na casa de 707 mil dólares, né Quase 708 mil dólares Isso ali mostra que a comunidade de husky.ai ainda continua engajada ali Acreditando numa subida E olha só, 4.41% nesse momento husky.ai já apresenta Olha só, gente, o seu telegram também, você vê, percebe ali, né Que eles a todo momento ali estão trazendo informações, né O husky.ai e ali grupo, né, eles estão ali todo momento ali perguntando A todo momento eles estão ali cobrando, né, os desenvolvedores Para que os desenvolvedores ali tomem atitudes a fim de fazer a nossa querida husky pontuais se fortalecer, né Trazendo um acúmulo de força aí para que assim ela possa, né, trazer uma explosão, né Porque é isso ali que as pessoas que investem em criptomoedas esperam, né Que essa criptomoeda traga uma boa valorização Apesar de não termos garantias, né Porque nós investimos no mercado de criptomoedas aí todos os dias Seja criptomoedas mesmo, seja criptomoedas ali bem estruturadas, né Criptomoedas aí como Bitcoin Mas o que nós esperamos é que no próximo ciclo Essas criptomoedas todas ali tragam uma grande valorização Olha só, gente Husky.ai aí, faltando agora há pouquinhos Seis horas, né E mostrar para você que ainda não conhece o projeto, né Para que você entenda, né, o que é esse projeto Olha só Husky.ai, né Bem-vindo ao futuro, né De Husky.ai O futuro das criptomoedas Aqui combinamos o poder da tecnologia blockchain Com a inteligência artificial para criar uma moeda digital única Inovadora e potencial para revolucionar o mercado financeiro Com essa aliança explosiva de criptografia e inteligência artificial Estamos prestes a mudar a forma como lidamos com o dinheiro Junte-se a nós nessa emocionante jornada E faça parte da transformação ali que está por mim, né Olha só, gente Husky.ai traz aí uma tecnologia de bondas Segundo seus desenvolvedores Decentralização, investimento promissor, liquidez, segurança melhorada e queimas, né Husky.ai aí é mais do que apenas uma moeda digital Isso mesmo, gente Segundo seus desenvolvedores Husky.ai é uma plataforma completa que oferece recursos avançados Como carteiras seguras, trocas rápidas e transações instantâneas em todo o mundo Além disso, a inteligência artificial integrada nos permite fornecer informações valiosas Sobre o mercado e ajudar os usuários a tomar decisões mais informadas e assim aumentar o seu nível de assertividade Nossa missão é tornar as criptomoedas acessíveis e fáceis de usar para todos Ao mesmo tempo que fornecendo segurança de volta e recursos de privacidade Pois é, gente Eles cumpriram ali, né, gente A maioria dos seus, digamos assim, dos seus propósitos Agora os propósitos são um pouco mais fortes, né E mais ousados Que seria alcançar a casa de 10 mil titulares Estagem novas corretoras de criptomoedas centralizadas com mais força E isso ali, né, nos levaria, caso realmente as coisas virassem de uma forma correta Nos levaria ao ponto ali de um futuro, digamos ali, não tão distante Eles encontrarem ali a casa de 30 mil titulares, né Seria muito importante ela fazer dessa forma Nesse momento aí a nossa querida Husky.ai Vem com taxa de 8% para compra e 8% ali para venda, né, gente São as taxas ali E agora nos resta aguardar ali essas 6 horas passar Para que nós venhamos ver ali qual vai ser o resultado Olha só, gente, para que tenha um resultado positivo, né Ela precisa diminuir o supply e aumentar a sua capitalização de mercado E aí, você acredita no futuro de Husky.ai? Qual é o seu ponto de vista? Coloca nos comentários aí que você sabe que aqui a última palavra é sua Faltando aí 6 horas, 6 minutos e 28 segundos Para o maior evento de queima ali de criptomoedas do dia Coloca nos comentários qual é o seu ponto de vista Eu deixo para você aí um forte abraço Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Até o próximo vídeo